Um antigo problema que sempre atrasou o desenvolvimento das cidades em todo o Brasil está prestes a ser solucionado na região da Serra Geral. A destinação de resíduos sólidos nos 15 municípios da região finalmente será feita de forma sustentável como determina a lei. Foi um longo processo, mas finalmente o início das atividades do aterro sanitário representa um grande avanço para várias cidades, que é o fim dos lixões, aquelas montanhas de lixo que além de causar uma péssima impressão, degradavam muito o meio ambiente. O superintendente do consórcio intermunicipal União da Serra Geral, Horácio Cristo, acompanhou nossa equipe em uma visita ao aterro e esclareceu sobre os últimos detalhes para que a operação comece. Nunca esteve tão perto de a gente começar esse tão esperado, a operação desse aterro. A obra está pronta já há dois meses, já recebemos a obra. Ela está em termos de estrutura física aqui pronta para operar. Os equipamentos também, caminhão, trator, reto-escavadeira, carro-pipa, já estão licitados esperando a ordem de serviço para começar a funcionar. E hoje o que a gente está aguardando é a questão do licenciamento ambiental, que é a burocracia da legislação, que é necessária e a gente está trabalhando nesse sentido. Bom destacar em parceria com a prefeitura, porque o consórcio está assumindo a gestão do aterro, mas é uma gestão compartilhada. A prefeitura ainda tem o domínio, está no CNPJ da prefeitura, de Janaúba, mas tem uma relação muito boa, um trabalho conjunto para que isso acelere e a gente possa finalmente encerrar os lixões aqui da região. São 15 municípios que terão lixões encerrados, que é uma meta do Ministério Público, é uma meta da Polícia Ambiental, é uma meta da lei e a gente está muito mais próximo do que se espera. Imaginamos que até o final de fevereiro, no máximo, a gente vai estar iniciando as operações aqui, recebendo os resíduos dos 15 municípios que são vinculados ao consórcio União da Serra Geral. O processo de aterramento, além de dar a destinação correta para o lixo, também impede que o solo no local sofra qualquer tipo de contaminação. Uma das grandes preocupações é a não contaminação do solo, dos lençóis freáticos e tudo. Aqui onde eu mostrei para vocês tem todo um sistema de drenagem que coleta todo o chorume, o chorume vai descer, vai lá para baixo, já tem um lugar de recebimento para ele. O solo na lateral também é todo protegido pela geomembrana. A gente tem aqui uma drenagem vertical, os biogases vão saindo por aí. À medida que for preenchendo com os resíduos, aí a gente vai subindo eles. Provavelmente esse aterro vai chegar até lá em cima. Mas embaixo de toda essa camada de terra aqui que vocês estão vendo, tem também essa geomembrana protegendo o solo. Não há possibilidade de contaminação do solo aqui de forma alguma. É tudo pensado para proteger completamente o lençóis freáticos. E no meio disso tudo, geração de empregos. Com certeza. Geração de empregos. A hora que começar a UTM, que acabar com os lixões, vai ter muita geração de emprego. Os catadores de lixo, eles mesmos poderão vir a trabalhar nessa usina de triagem mecanizada. Quais os benefícios que a população de um município ou de vários municípios que estão envolvidos nesse processo do aterro, o que isso vai somar para essas cidades? Principalmente o desaparecimento dos lixões. Porque o lixão, além de ser visualmente, esteticamente incorreto também, ele traz muitos problemas ambientais, que é a contaminação do solo e do ar e visual. Ambientalmente falando, conseguir o resultado de uma epopeia que já dura mais de 10 anos, é uma lei federal que proíbe a existência de lixões, e só agora nós estamos conseguindo. Então, ambientalmente, culturalmente e monetariamente vai ser muito sucesso. E o morador, ele pode fazer alguma coisa para cooperar com esse processo aí, né? Ele pode fazer tudo. Ele é o principal componente de toda essa cadeia. O morador, principalmente, é participar ativamente da coleta seletiva. O que é coleta seletiva? É uma coisa muito simples. É simplesmente separar o lixo, molhar do lixo seco. Então, o lixo pode ser reaproveitado de várias maneiras. E o morador tem uma participação importantíssima nesse processo, que é separar o lixo em casa.